Pronto, vamos lá, que é a hora que passa bem rapidinho. Na página 37, tem um texto que eu irei fazer a leitura junto com vocês. Só um minutinho, gente. Tá brincando? A professora. Tá brincando? Tá? Olha aí, ó. Pronto, isso aqui é o Guilhão. Mas agora ela tá deixando ele falar. Pronto, Pronto, Pronto. O quê? Vai, Felipe. Na página 37, de matemática, pra quem tá entrando, vai uma história aí. Bom, aqui tem um texto que vai falar sobre leitura, tá? A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta a nossa imaginação. Página 37, de matemática, pra quem tá chegando. Aqui nesse texto, nesse comecinho de texto, ele vem falando um pouquinho sobre a questão da leitura, né? Que a leitura, ela modifica os nossos sentidos, ela agrega palavras novas ao nosso vocabulário, tá? E aqui nós vamos ver um homem, né? Que gostava muito de ler. Na história da humanidade, há o relato de um grão vizir. Quando viajava, levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar os livros. Aí vocês pensam. Sabem o tamanho de um camelo, né? Vocês já devem ter visto a imagem de um camelo na televisão, numa foto. Oi, professora. Que matéria que você tá? Só um minutinho. O camelo é pequenininho? Não, ele é tamanho. Não, é grande. Eu estou na página 37 da pochila de matemática. O camelo, ele é um animal grande, de grande porte, né? Não, mas é um grande porte. Até porque, né? Precisava de 400 camelos para carregar os livros. Será que ele tinha muito livro? Não, mas não, imagina. E ele achava... Mas aí, ó... Ele levava, né? Todas as viagens que ele fazia, esse grão vizir, ele levava os seus livros juntos. Então, era uma biblioteca ambulante, né? Era uma biblioteca inteira que ele levava. O que é um grão vizir? A mais alta autoridade é depois do Chutão, primeiro-ministro. Então, ele era uma pessoa importante e ele levava, toda vez que ele viajava, a biblioteca junto com ele. Ele não se contentava em levar um, dois livros, né? Ele levava toda a biblioteca junto com ele. Aqui na sessão de Gaí tem algumas perguntinhas. Que tipo de leitura você prefere? Quantos livros você já leu neste ano? Na sua casa, quem gosta de ler? Quem é a pessoa que mais lê? Você costuma frequentar uma biblioteca? Essas perguntinhas aqui, né? Por exemplo, lembra lá da pesquisa? Nós podemos montar uma pesquisa se baseando nessas perguntas, né? Que tipo de leitura você prefere? Você pode fazer uma pesquisa com as pessoas da sua casa. Quantos livros você já leu neste ano? Você pode... Lembra a tarefa lá do CEA? Pode ser baseada nessas perguntinhas. Quantos livros você já leu neste ano? Ou você pode perguntar para pessoas no WhatsApp. Se você quiser agregar mais pessoas na sua pesquisa. Na sua casa, quem gosta de ler? Quem é a pessoa que mais lê? Na casa de vocês, quem gosta de ler? Ninguém. Ninguém gosta de ler? Eu gosto de ler exatamente. Você gosta? Tem matéria. Mas fora... Só um momento, Bruno. Mas fora vocês. Mas fora vocês, né? Outras pessoas, quem seria? Ninguém. A mãe, o pai, a mãe, a mãe. Ninguém gosta de ler aqui de casa. Ninguém gosta de ler? Eu leio, tipo... Eu leio, tipo... Eu leio muito. Ah... Eu leio bastante, hein? Leio bastante. Nossa. Então... Quantos? 56 livros em um ano. Bastante leitura, né? Depende do livro, né? Mas existem livros mais fininhos, existem livros mais grossos, com mais capítulos. Aí depende da leitura, né? Que você mais gostar. Ok. Professora, eu não leio o livro. Eu leio quadrinhos, tipo... Quadrinhos. É uma leitura, né? É uma escolha. Aham. Eu tenho que ter errado o que é analisado. Por sério. Criança. Aham. Diga. Diga. Eu não leio nenhum livro, mas o meu livro é de 300 páginas. Eu... Eu não leio o livro de vários livros. Impressivo. Ah, o Edgar tá lendo. Qual que é o nome desse livro, Edgar? Batman? Batman. Batman e Edgar. O Edgar. Amei. Edgar, mostra os livros que eu te emprestei. Muito legal, Edgar. Amei. Batman e Edgar. Garoto. Ai, que legal. Isso aí é o livro. Ai, esses são os livros que o Pedro... Pedro, então, gosta de ler bastante. Ah, eu emprestei para ele. Ah, que bom, gente. Ler é bom, né? Quem não gosta de ler muito, assim, né? Tipo... Ah, mas alguma coisa você tem que gostar de ler, não é possível. Nossa, Pedro. Eu gostei bastante, hein? Edgar, você vai ler esses livros todos em quanto tempo? Já leu algum, inteirinho? Não, não. Você já leu? Tem mais um quê? Que legal. Eu não gosto de ler muito, né? Eu não gosto de ler muito, né? Muito bom. Ó, o Edgar e o Pedro ali, adeptos à leitura. Mais ninguém... Eu gosto de ler muito, tipo assim. Eu gosto de ler muito, assim, eu gosto de ler muito, não é possível. Eu gosto de ler muito, não é possível. Eu gosto de ler muito, não é possível. Gente, mas mesmo que... Ó, o Pedro tem mais um livro. Que bonita a capa desse livro. Bem bonita a capa. Que lindo. Gente, mesmo que você, né? Você fala assim, ah, eu não gosto de ler. Ah, eu gosto. Alguma coisa você gosta de ler. Fala, Carlos. Só um minutinho aqui na sala. Fala, Carlos. Fala só um pouquinho, meu bem. Mais próximo do seu microfone. É, eu gosto de ler muito. Ah, é? Hum, fala, Luísa. Legal. O meu, eu sou um, eu sou uma criança. Legal. É, eu não tinha nada mesmo, ainda. Tudo bem. Ah, tá. Ó, nós poderemos fazer uma pesquisa aqui do ato de leitura dos alunos. Muito bem. Ai, lindo Que legal Muito bom, Pedro Pedro tem bastante livro Vocês viram aqui? Oi Aqui numa conversa Nós conseguimos ver aqui os hábitos de leitura de alguns Os gostos Poderíamos fazer uma pesquisa sobre isso Quais seriam? Quantos livros você já leu? Você gosta Quais livros você gosta de ler? Ficção Almoço Ação Comédia Aventura Né? Drama Gemi Né? Crônicas Poemas Professora Pode falar Eu vendo Diga Diga, meu querido Eu tô ouvindo Grave Eu gosto de livros de aventura Aventura, poesia Poema Né? Aí sim, assim Tem, olha Vocês vejam Aventura Então Percebam que a leitura Ela tem Né? Você tem um leque De opção Pra você ler Né? Eu não gosto de determinada leitura Mas eu posso ler Outro tipo de leitura Ok, vamos lá Senão a gente não vai nesse conteúdo Vamos ler aqui o textinho abaixo Ó Página 37 ainda De matemática O Bruno entrou Mas saiu Deve estar com probleminha na internet Uma pesquisa revelou Em 2011 Que apenas 50 em cada 100 brasileiros Diziam ter o hábito de ler Então fizeram uma pesquisa em 2011 Com 100 pessoas 50 delas disseram Que tinham o hábito de ler Metade Em 4 anos Isso melhorou ligeiramente Em 2015 Outra pesquisa feita Com 5.012 pessoas De 5 Anos Né? Ali a primeira foi De 100 Né? 50 em cada 100 brasileiros Aqui 5.012 pessoas De 5 anos ou mais Em diversos municípios brasileiros Revelou que 56 em cada 100 brasileiros Então 56 em cada 100 Pessoas entrevistadas Né? Ou seja Aumentou um pouquinho mais Na metade Né? O outro A 50 em cada 100 Aumentou para 56 Em cada 100 Afirmavam ter o hábito de leitura E 77 em cada 100 brasileiros Afirmaram que gostariam De ter lido mais Então essa pesquisa aqui Foi sobre o hábito de ler Dos brasileiros Né? 50 em cada 100 Em 2011 Ali foi a metade Né? Diziam ter o hábito de ler Depois fizeram novamente Depois fizeram novamente Ali a pesquisa Com 5.012 pessoas De 5 anos ou mais Nessa pesquisa 56 em cada 100 brasileiros Entrevistados Ali Né? É... Afirmavam ter o hábito de leitura E 77 em cada 100 Nem diziam que gostariam de ter lido mais Foram consideradas leitoras As pessoas que leram pelo menos um livro Nos últimos três meses Veja o que disseram os brasileiros Que não tem esse hábito de ler Então as pessoas que não tem o hábito de ler Vieram com os seus argumentos Não tenho tempo para ler Né? Não tenho tempo para ler Não gosto de ler Tenho dificuldade para ler Não tenho paciência para ler Aqui Foi os argumentos, né? Por que que você não lê? Aí as pessoas respondiam, né? Não tenho tempo Né? Não tenho paciência Não gosto, né? Os sinceros já falam logo, né? Não gosto de ler Eu tenho preguiça Página 38 Eu tenho bem comprimento Mas eu não gosto muito Na página 38 Vamos prestar atenção Na página, vamos ver Se tem tempo a gente faz a outra Na página 38 No exercício 1 Diz assim Alguns trechos do texto Da página anterior Apresentam informações Que podem ser escritas Em forma de frações Com o denominador 100 Sublim e numere esses trechos Escreva as frações correspondentes A cada um deles Então aqui tem, ó 1, 2 e 3 Quais ali Como que vocês conseguem Identificar naquele texto Informações que podem ser ali Lidas em forma de fração 50 centenas Sublim e ali o trecho Que vocês identificam Informações que podem ser lidas Em forma de fração Eu? Oi? Professor, eu acho que na primeira linha Assim, tem 50 em cada 100 brasileiros Isso Tem 3, né? Porque lá tem o número 1, 2 e 3 Então tem 3 informações ali Que o denominador é 100 Isso, aí você pode ler E aí você vai escrever lá na outra página Em forma de fração Já sabe que o denominador é 100, né? Todos tem ali É 56 em cada 100 Então o denominador delas é 100 O que muda é o numerador Eles escreveram errado nesse texto Por quê? Eles escreveram assim 56 em cada cada 100 brasileiros Primeiro cada blusas Meu tá com blusas 56 em cada 100 O meu também tá na hora Meu tá com blusas Acontece 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 No meu, na minha apostila Tá normal Acho que Acontece Quando a gente tá digitando E isso é porque, né? Produção Pronto, crianças? Eu, o primeiro que eu achei Foi 50, 50 Isso Sublinhos 3, tá? Ah, não Eu falei errado É 77 em cada 100 brasileiros É, eu tô achando estranho É porque você pulou É porque eu vou se pulou Não É Por isso Olha Não Aí o Lucas vai Mas não pode ajudar Só deixa Eu olhei aqui Como eu vou falar Não pode ajudar Achar, gente As três As três informações A gente pode ser 50 Qual que é a número 6 50 É Qual que é a fração 1 50 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 56 70 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 Isso Então aqui são informações Que podem Né Que ali estão 50 em cada 100 pessoas 56 em cada 100 77 em cada 100 Na 2 Todos conseguiram fazer a 1 Tá Lembrem de grifar Lá no texto Também, tá Sim Vai Yasmin Guarda essa tesoura Yasmin Gente, é pra grifar No texto Sublinhar, gente Tanto faz, gente Destaca no texto Aí vocês complicam, hein Aqui tá sublinho Você circulou Na 2 Para fazer uma pesquisa As pessoas que trabalham nela Precisam decidir várias coisas Por exemplo Qual será o assunto da pesquisa? Então É a tarefa de vocês, né Pra fazer uma pesquisa Não, é só relembrando Que é mais ou menos isso Pra fazer uma pesquisa A gente tem que saber Qual o tema Qual o assunto O que eu quero saber nessa pesquisa? Então Vamos aqui, ó Tem 3 linhas na 2 Então a primeira linha Ó Qual que é o assunto Dessa pesquisa Que nós acabamos de ler? Sobre o hábito de leitura Que nós acabamos de ler Sobre o hábito de leitura Dos brasileiros Isso Então o assunto Eles determinaram Que eles iam fazer uma pesquisa Sobre o hábito De leitura, né Pra cada linha A gente vai colocar Sobre o hábito de leitura Dos brasileiros Pra colocar na mesma linha Sim, é pra colocar na mesma linha Aqui é por causa do Pra eles visualizarem ali E não pegar na luz Então o assunto Tá na mesma linha, tá gente? Coloquei assim Só pra não pegar a luz ali O hábito de leitura Então o assunto Dessa pesquisa Foi o hábito de leitura Dos brasileiros Então a primeira coisa Quando eu quero montar Uma pesquisa É Primeiro Saber qual o assunto Né? Eu vou fazer perguntas Sobre o quê? Tem que ter um assunto Pode ser uma pesquisa Sobre qualquer coisa Né? Filme Desenhos A pesquisa Pode ser Sobre tudo Tá? Você só precisa Determinar o assunto E as perguntas Quantas e quais pessoas Serão entrevistadas? Então aqui Tem uma pergunta Quantos Quantos e quais pessoas Serão entrevistadas? Nessa pesquisa Quantas pessoas Foram entrevistadas? Tem Total? Total Fala lá, Nunes Não Quantas Ó Lá no texto Quantas pessoas Foram entrevistadas? 5.012 Isso Então foram Entrevistadas 5.012 Não Na segunda linha Na segunda linha Gente Uma linha Pra cada coisa Pra não ficar Muito misturado Eu nem vou colocar Muito longo Porque senão Ficam muito Foram entrevistadas 5.012 Pessoas Cada linha Não tem três linhas? Cada linha É uma coisinha A gente não vai colocar Tudo aquilo ali Porque nem cabem Três linhas Vai ficar muito bagunçado O que nós vamos colocar aqui? A outra pergunta é Que perguntas Serão feitas? No caso Dessa pesquisa Quais as perguntas Que podem ter sido Feitas Para essas pessoas? Já que era Sobre há de leitura Quais as perguntas? Se você gosta Se você gosta Gosta de ler Você gosta de ler? Você tem o hábito de ler? Poderia ser a primeira pergunta Foi Qual o tema Você tem o hábito de ler? Oi? Eu acho que foi Você tem o hábito de ler? Também Pode ser Você gosta de ler? Você tem o hábito De leitura? Você tem o hábito De ler? Só para uma pergunta Para o Qual a outra pergunta Que a gente poderia fazer Também Ali ainda Dentro desse tema Qual o tipo de leitura Você tem o hábito de ler? Qual é o tipo de leitura? Qual leitura? Qual leitura você quer? Qual gênero você prefere? Qual tipo de leitura você prefere? Poderia ser Né? Poderia ser Você gosta de ler? Poderia ser Você gostaria de ler mais? Que lá na pesquisa No finalzinho Eles falam, né? Fala sim Lá no finalzinho Que 77 Em cada 100 brasileiros Afirmaram que gostariam De ter lido mais Então Você gosta de ler? Você gostaria de ter lido mais? Também poderia ser Uma pergunta Pode Na frente? Pode Na frente Para Não 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 Você gostaria Né? De ter lido mais? Ou qual tipo de livro que você gosta? Qual tema? De ter lido mais? De ter lido mais? Pode ser Né? Você gostaria de ter lido mais? Que tipo de leitura você gosta? Olha, é uma pesquisa Essas perguntas que a gente faz Uma pesquisa Elas têm que ser definidas Previamente Você não pode chegar na frente Da pessoa De uma pesquisa E aí você vai pensar Na pergunta que você vai fazer Então, para fazer uma pesquisa Você já tem que pensar O que eu quero saber? Qual que é o assunto? Qual que é o tema da minha pesquisa? Aqui no caso dessa pesquisa Foi o ápice de leitura Então, as perguntas Elas já são pré-determinadas Para quando você for fazer a pesquisa Com as pessoas Você já saiba o que vai perguntar E o que você já vai marcando Porque senão, né? Fica bem estranho a sua pesquisa Então, a pesquisa Não é difícil Você só precisa ter organização Pensar Pensar Não tem problema Coloca assim Só para marcar as linhas Pronto Oi Você só precisa Pensar sobre o que? Pensar Qual o tema Sobre o que você quer saber Né? Na pesquisa que você vai montar Quais perguntas? Não precisa ter um monte de perguntas Você pode montar uma pesquisa Com três perguntinhas Básicas Então, isso é fazer uma pesquisa Tá? Eu estou só, assim Reafirmando Para que vocês Pensem na tarefa de vocês Qual tipo de pesquisa Vocês vão elaborar ali Tá bom? Lembrando que vocês podem se basear Nas pesquisas que estão aqui Que nem desse texto Para montar aquele gráfico Pode se basear Na pesquisa que nós lemos Aqui também na cochila Essa pesquisa agora, por exemplo Do hábito de ler Tá? Aí fica a critério de vocês Tá? Se vocês quiserem Vocês podem usar Essas bases aqui Essas perguntas As informações Como base Para montar a tarefa Tá bom? Pronto? Todos fizeram? Yes Vou fazer a leitura da 3 Que vai dar tempo De a gente fazer ela Ó Aqui na 3 Tem um mapa Tá? Vamos ler aqui Ó Um estudo feito em 2015 Envolvendo 30 países Revelou que a Índia Foi a campeã No tempo semanal Que uma pessoa Dedicava a leitura de livros Já imaginaram? Vocês já pensaram Que a Índia Seria a campeã Na leitura? Não Não A Índia Né? Se vocês falassem assim Quem vocês acham Que seria o campeão Ali na questão da leitura? Qual país Vocês acham que seria? Vocês imaginariam Que seria a Índia? Não De 30 países Vocês colocariam a Índia? Não, né? Eu acho que eu falei De no Estado É, a gente ia ir Em outros países Menos na Índia, né? Acho que eu ia colocar Na Bolívia Bolívia? Será? Vou até na Brasil Ó A Índia Né? A Índia Ela é a campeã Com 10 horas E 42 minutos Em nenhum outro país Pesquisa Calma Ó Em nenhum outro país Pesquisar O período de cada leitura Por uma pessoa Chegou a 10 horas semanais Em nenhum outro país Desses da pesquisa Chegou a 10 horas semanais Então A Índia A campeã Ali isolada, né? O Brasil Ficou em 27 E no sétimo De 30 Nossa, Prô O Brasil tá lá embaixo Pois é De 30, tá, gente? Vamos pensar Vamos pensar De 30 Nossa Só existe 3 países Abaixo do Brasil, Prô Vamos pensar Que, ó O Brasil não ficou Na quinta Na sexta Ele ficou Em 27 De 30 De 30 países Dá vergonha Só tem 3 pessoas Só tem 3 países Abaixo do que o Brasil Pois é Abaixo do Brasil Pois é Olha Você vê que a gente tá bem No ato de ler, né? Bem mal Bem mal Sim, por bem Bem A Índia Tá lá, né? Disparada lá na frente E nós estamos aqui Ó Em 27 É Enfim Já já É uma Vergonha Continuando Só vai dar tempo De a gente começar E a gente vai terminar Na próxima aula, tá? Ó Então aqui no mapa Ele vem apontando Se vocês olharem no mapa Vem mostrando ali Né? É O México O México tem quantas horas? 5 horas e 15 minutos O México, né? 5 horas e 15 minutos O Brasil tem quantas horas? 5 horas e 15 minutos 5 horas e 15 minutos 5 horas e 15 minutos Eita A Venezuela 6 horas e 15 minutos Até a Venezuela lê mais que a gente Venezuela Eita Argentina 5 horas e 15 minutos 5 horas e 15 minutos Pois é, né? Eis nós E nós estamos ali No 27 Enfim Ó Pois é Crianças Coloquem data ali na 39 Vamos só começar Tá bom? Só começar aqui Já deu tempo A gente lê Dá pra gente fazer alguma coisa Menos pintar esse gráfico Porque aí ele demora mais Vamos só A e a B Aí a gente encerra, tá? Porque o gráfico demora mais Pra pintar É Porque o gráfico demora pra pintar Eu não quero uma coisa feia Rapiscar Era bonitinho Então vamos lá Ó Ipinhar Ipinhar Escreva com algarismos Quando fala algarismos É números Escreva com algarismos O lugar que o Brasil Ocupa na ordem dos países Sobre o tempo gasto Por pessoa com leitura Qual que é? 27 27 27 27 27 Vergonha Não Professora A professora Posição é obrigatório escrever assim É 27 27 27 27 27 Vergonha A gente não ajudou É Vamos Professora Oi Isso aqui 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 Onde será que ele Dificou Então Eu não sei dizer Ó Vamos lá pra gente encerrar B Porque a Pro não pegar o horário da aula da professora Rosântia Vamos lá Não entende Pensem em ó Essa é fácil Mas tem que pensar antes de responder Podemos afirmar Podemos afirmar Que o tempo De leitura Do segundo lugar Nessa pesquisa Foi Menor Menor Que 10 horas semanais Porque não deixa eu falar Com o menino Eu também E aí Qual foi a resposta Menor Que 10 horas semanais Por que menor Que 10 horas semanais Maior Porque aí Maior Do que 10 horas semanais É menor Do que 10 horas semanais Porque no texto diz Que nenhum Lá diz assim Que nenhum País Superou as 10 horas semanais Então ó Nenhum deles Superou Nenhum outro país Então É a do meio Menor do que 10 horas Semanais Professora E a Minha internet Gente Deixa eu falar aqui Oi Gente Aqui na sala Ó Gente Fala de novo Meu bem Minha internet Parece que travou Aí eu não entendi E a Ah 27 É a posição do Brasil No ranking ali 27 Tá no quadro Tá obrigada Isso 27 E na B É menor Do que 10 horas semanais Ok Ok Gente Nem vou começar Aplicar o gráfico Porque ele leva Um pouquinho mais de tempo Né E é 15h45 Que começa a aula Da professora Crianças Gente Deixa eu terminar A aula Por favor Eduardo Elisa Ó Crianças Então vamos lá Lembrem de fazer A tarefa de matemática Eu vou cobrar Olha que eu dei várias dicas Sobre como fazer Essa pesquisa Eu não quero Ninguém me dizendo Que não fez a pesquisa Calma Eu não quero Ninguém dizendo Que não fez a pesquisa Porque não entendeu Porque não sei o que Eu estou até dizendo Se quiser usar Por exemplo Para essa pesquisa Aqui Para montar A pesquisa Lá Vocês podem Tá Então Todos fazendo a tarefa Anotaram a tarefa? Sim Todos anotaram a tarefa? Sim Professora Ok Turminha Então aguardem o dica Da professora Rosântina Tá bom? Beijos E até amanhã Até amanhã Tchau 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 Fiquem com Deus Beijos Tchau Lóri Tchau 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 gatinha Tchau Carlos Beijo Lóri Oi amor Diga Tchau 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 Lóri E a Maria Como tá? Tchau Lida Beijos Tchau 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 Tchau